Jogo aberto Goiás. Oferecimento Link Telecom. 100% fibra, 100% goiana. Feste, vestindo mulheres com estilo e elegância. Grupo Biriba, o shopping do caminhoneiro. Boa tarde pra você que faz parte de toda essa galera ligada aqui na TV Sucesso Band. Começando mais uma edição, a edição de sexta-feira do nosso Jogo Aberto Goiás, que é o melhor programa de esportes da sua TV. Hoje vamos falar da passagem do Goiás pela Copa do Brasil. Hoje também tem reportagem especial no Vila Nova sobre o Dia dos Pais, que é na próxima sexta-feira. A gente vai passar limpo tanto a Série B como a Série A, já que foi uma semana que muita gente estava se voltada para a Copa do Brasil e também para a última semana dos Jogos Olímpicos. E por falar em Jogos Olímpicos, a gente vai falar também da seleção brasileira feminina, que tem uma super decisão amanhã contra a seleção dos Estados Unidos no futebol feminino, né? Valendo a medalha de ouro. Ao meu lado, mais uma vez, nessa sexta-feira, vestindo como sempre veste elegante, a Tandara Reis. Tandara, tudo bem? Ontem, o último goiano ficou à beira do caminho na Copa do Brasil. Boa tarde, Theo. Boa tarde pra todo mundo que nos acompanha aqui no Jogo Aberto Goiás. Eu acho que já era esperada essa eliminação do Goiás diante do São Paulo. Eu confesso que não esperava um 0x0 do segundo jogo, mas enfim, o primeiro jogo, o São Paulo venceu e o Goiás acabou dizendo adeus para a Copa do Brasil. É, bom, e a gente vai acompanhar, né? O que aconteceu ontem, Tandara. Exatamente, quem acompanhou de perto o jogo de ontem foi o Oswalha Santos e ele está chegando com os detalhes. O Goiás contava com alguns ingredientes para virar a chave e iniciar uma nova fase na temporada, com uma classificação na Copa do Brasil. Estreava o técnico Wagner Mancini e tinha o apoio maciço da torcida. O governador novo aí vai trazer motivação, o time nosso é bom e vai ganhar os 3x0 e vai eliminar o São Paulo. A classificação é algo difícil, mas não impossível. Eu acredito que talvez o Mancini possa vir fazer um bom trabalho. O problema é que do outro lado tinha o atual campeão da competição, o São Paulo, que por causa da vitória de 2x0 no primeiro jogo, podia até perder por uma diferença de um gol que ficaria com a vaga. Já está ganho, já está ganho. Vai ser de quanto? 3x0. Gol de quem? Caleri, Luciano, 2 do... 1 do Lucas. São Paulo tem que entrar para o jogo ligado, que é jogo fora de casa, não é jogo... Não é aquele jogo que é fácil. A bola rolou e o Verdão deu a impressão que estava mesmo disposto a alcançar o propósito. Matheus Gonçalves limpou e bateu na rede pelo lado de fora. Mas logo em seguida, o jogo ficou morno e só voltou a ter uma boa jogada de ataque aos 39 minutos, em outro chute de Matheus Gonçalves. O Goiás lutava contra o relógio e o São Paulo procurava administrar a vantagem. A primeira chance no segundo tempo foi nesse chute, sem muita direção de Wellington. O São Paulo respondeu de longe com o Caleri. Logo em seguida, Ângelo Rodrigues teve a maior chance de gol do jogo até então, mas bateu em cima de Rafael. Com o regulamento debaixo do braço, o tricolor pouco atacava. Até que aos 40 minutos, teve uma grande chance de abrir o placar, nesse bom chute de Wellington Rato, que Tadeu defendeu. Mas o troféu de maior gol perdido do jogo mesmo foi para o Wellington Matheus. Nos acréscimos, na cara do goleiro, ele chutou por cima, desperdiçou a chance de dar a vitória ao Goiás. Depois disso, não teve mais jogo. Alain Franco chutou a bola para as arquibancadas, depois que ela havia saído. Thiago Galhardo não gostou e foi tirar satisfação. E começou a confusão. Os dois jogadores se agrediram em campo e acabaram sendo expulsos. A situação inflamou a torcida do Goiás, que apesar dos pedidos da administração do estádio, passou a atirar vários objetos no gramado. Eu tomei uma copada de cerveja no ombro, e aí o líquido todo veio no olho ali na hora. Mas eles já estavam arremessando, né? Já tinham tentado me acertar ali por umas três, quatro vezes ali, com isqueiros, com gelo, com tudo mais. E também acertaram, acho que, o Arboleda no rosto, né? E aí gerou uma confusão. E eu só falei com o árbitro que o jogo não podia reiniciar se não tivesse a segurança de poder ficar ali. Porque eu ia ficar de costas e muitas coisas sendo arremessadas. E eu acho que foi correta a decisão do árbitro de terminar o jogo. Faltavam dois minutos, mas a integridade e a segurança tem que estar acima de tudo. O técnico Zubeu Dia foi expulso por chutar o microfone de uma TV e, chateado por isso, mandou auxiliar na coletiva de imprensa. É lamentável finalizar uma série difícil como aconteceu. Nosso time deu o melhor de si. Sabemos que ia ser muito complicado e, lamentavelmente, se encerrou dessa forma. Mas nossa equipe foi melhor. Ao Goiás restou a Série B, a esperança de dias melhores no restante da temporada. E lamentaram os gols perdidos. Penso que futebol não faltou. O que eu penso foi detalhezinho ali, porque se às vezes a gente faz o gol ali no primeiro tempo, talvez o jogo poderia ser outro. Mas futebol é uma coisa que não faltou hoje, porque o time tentou, nós lutamos até o final. A expulsão às vezes acontece ali, tá com a cabeça quente, a gente querendo. O São Paulo já não queria mais jogar, com 2x0 nas costas. Mas, enfim, futebol não faltou. O que faltou foi esse detalhe ali para poder matar a partida e entrar no jogo novamente. A Copa do Brasil é a terceira competição em que o Goiás é eliminado só esse ano. Antes havia fracassado no Campeonato Goiano e na Copa Verde. Todos os esforços do time se concentram agora no principal projeto do ano, com acesso à Série A. Diante daquilo que eu vi hoje em termos de gana, de fibra, eu não tenho dúvida que a gente vai brigar lá em cima. Se a gente conseguir tirar desses atletas o que eu vi hoje no jogo, na Série B, certamente a gente vai brigar. É óbvio que cada jogo tem a sua história. Hoje era a Copa do Brasil, diante de um grande time. E isso também motiva o jogador. Uma coisa é você jogar contra o São Paulo, outra coisa é você jogar outro tipo de competição. assim como você citou, que a equipe foi desclassificada ao longo do ano. Vamos torcer para ficar na B, porque o time que está aí, a gente vê que não tem vontade. Alguns jogadores jogam, gostam, gostam, tem amor à camisa. Dieguinho, Tadeu, agora outros estão aí para passar. Vieram aí para passar. Vamos torcer para a gente ficar na B. Bom, nenhuma novidade. A Série B, a gente vai conferir daqui a pouquinho, os classificados para as quartas de final. A Série B vai em frente com aqueles times que, de repente, a gente esperava quando se iniciaram as oitavas de final. Mas o que me preocupa com relação ao Goiás e mesmo com relação ao Atlético, e às vezes acontece isso na vida profissional da gente, na empresa que a gente trabalha, a gente às vezes tem muita dificuldade, a gente não alcança alguns objetivos e acaba acomodando, acaba acostumando com aquilo que não é bom, com aquilo que você pode não chegar. Tem condições de chegar, vai falar, ah não, tem essa dificuldade, deixa para lá. E é isso que está acontecendo no Goiás. O Goiás empatou com o São Paulo, o São Paulo fez uma péssima partida, torcedor do São Paulo mais. Como quando o São Paulo venceu por 2x0 no Morumbi na semana passada, que a gente comentou aqui no jogo aberto do Goiás, o torcedor do São Paulo ficou bravo, achou que o time jogou muito mal. Venceu de 2x0, mas jogou muito mal. E ontem da mesma forma. Ontem eu vi, passando pela internet, eu vi muito torcedor do São Paulo, um time covarde, time que não ataca. O São Paulo veio para jogar com o regulamento embaixo do braço e acabou. E aí o técnico do Goiás, o Mancini, olha, se jogar assim a gente vai lutar pela parte de cima. Não vai, Mancini. Não vai. O time precisa melhorar muito. Esse time que empatou em 0x0 com o São Paulo ontem, a gente viu aí pela reportagem do Osvaí Santos, deu quatro chutes perigosos ao gol, quatro, quatro chutes perigosos ao gol, não é o Goiás que o torcedor quer. É o Goiás que o torcedor está acomodado a ver. Já não exige mais, sabe? Isso é muito ruim na vida da gente. A gente tem que olhar sempre para frente querendo mais. Sabe? O mais. O mais em tudo. O mais em convívio com a família, o mais em convívio com os amigos, o mais no trabalho, o mais em motivar as pessoas que estão ao nosso lado, o mais em ajudar as pessoas. É assim. E no futebol não é diferente. A gente tem que querer o mais. Se hoje o Isaquias, quando estava em terceiro, falou assim, não, medalha de bronze está ok. Vamos lá. Mas não, ele quis o mais. E ele nos últimos 10 metros conseguiu a medalha de prata. E esse povo do Goiás aí, ô Mancini, que é o mais não. Galhado vai brigar com o jogador de São Paulo porque chutou a bola na torcida. O Galhado está odiando a torcida do Goiás. Odiando. E fez aquilo para quê? Exatamente. Para ser expulso. Exatamente. Bom, vamos ver os times classificados, Otandara? Vamos então aos classificados. Para as quartas de final da Copa do Brasil, Goiás-São Paulo foi o último jogo. Temos aí Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, Bahia, Corinthians, Flamengo, Juventude, São Paulo e Vasco da Gama. São as oito equipes classificadas. O sorteio deve ser na semana que vem. A CBF ainda não confirmou essa data. Para definir os confrontos e o chaveamento já da Copa do Brasil. Exato. A gente já vai ter o chaveamento até a final. E os confrontos são abertos. Pode ser qualquer um contra qualquer um. Os jogos acontecendo na última semana deste mês e na segunda semana de setembro. São dois jogos. Então na última semana deste mês e na segunda semana de setembro. Eu falo isso por quê? Porque vai ter jogo na terça, vai ter jogo na quarta e vai ter jogo na quinta-feira. Bom, a gente agora vai falar de Série B, né? Série B que teve meio quieta esses dias. E tem muita gente que fala assim, pô, como é que está meu time? Como é que está o Vila? Como é que está o Goiás? Então a gente vai mostrar para você como é que está a classificação da Série B neste momento. Os dois times goianos estão aqui na primeira parte. A diferença é que o Vila Nova está lá em cima. Estaria classificado hoje para a Série A com 30 pontos. Mas não pode vacilar. Você vê que está tudo embolado, ó. Santos tem 34. O Goiás, que é o décimo colocado, tem 25 pontos. O Goiás vencendo, vai para 28. Encosta ali em operário. Não vai subir, né? O Goiás, para entrar aqui nos quatro, vai precisar de umas três, quatro rodadas se fizer o papel dele. E lá do outro lado, a gente vê também que tem time crescendo. A gente vê o CRB crescendo. A gente vê o próprio Paysandu, de repente, crescendo. E a gente vê ali embaixo o Ituano e o Guarani, que não sai dessa posição, Tandara. É, vamos ver agora como é que foi o desempenho das equipes que estiveram no G4 nesse primeiro turno da Série B. Vamos ver a nossa próxima cartela aqui. Os times que passaram pelo G4 nesse primeiro turno. O Santos esteve no G4 durante 15 rodadas. O América Mineiro, 12. O Vila Nova, 9 rodadas. Rio Goiás, 8 rodadas. Esporte, 8. Havaí, 7. Operário, 5. Novo Horizontino, 4. Chapecoense, 3. Mirassol, também 3. Brusque, durante uma rodada. O Ceará, diante de uma rodada. Então, 12 times passaram pelo G4 nesse primeiro turno da Série B. Isso mostra o equilíbrio da Série B. Mas eu vou bater. É um equilíbrio mediano. É um equilíbrio limitado. A gente não vê um super time nesta Série B, não. A gente vai agora para um rápido intervalo. E daqui a pouquinho a gente volta com uma homenagem especial no Vila Nova para o Dia dos Pais. Domingo é Dia dos Pais. Segura aí.